Ô, cavalo! Tu não vai falar sobre a minuta, minuta, essa palavra aí tá forte nos últimos tempos, né? A minuta que vai ser mandado para o Congresso, né? Projeto de lei para o Congresso aprovar sobre a regulamentação dos aplicativos, né? Regulamentação essa que não foi conversado nada do que importava para nós, só o que importava para o governo, né? E pelo visto também para o sindicato, né? Que aparentemente nos vendeu, não é verdade? Nos vendeu, né? Fizeram tudo por baixo dos panos, né? É aquela coisa toda que a gente já sabe que aconteceu, vamos falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente nesse vídeo aqui, tá? Gente, já saiu o vídeo de todo mundo sobre isso, né? Os detalhes todos, nada muito diferente do que a gente esperava de uma categoria que não tem união, né? Só tem cada um pensando no seu próprio rabo e no seu próprio bolso, principalmente os canais gigantescos aí, os principais influenciadores dos motores de aplicativo. Então não tem muita novidade a falar sobre isso, e sim o que a gente pode fazer a partir daqui, tá? Que é até mais fácil o que a gente pode fazer a partir daqui, já que manifestação, paralisação, essa coisa toda a gente não consegue fazer, a gente pode fazer outra coisa depois disso, tá? A gente já sabe o que vai acontecer, ficou em R$32,00 a hora, tá? A gente vai contribuir com previdência em 7,5% ou os aplicativos em 20%, a hora alugada não vale nada, ou seja, esse valor por hora não é hora alugada, né? Igual o emprego comum que tu tá disponível, tu tá ganhando. Não, tu vai estar disponível, tu não vai estar ganhando, só vai estar ganhando a partir do momento que tu está em forrida. Aceitou uma corrida, tá indo buscar a passageira, aí tu já tá ganhando a partir desse momento, já tá valendo os R$32,00 a hora. Um exemplo, tá? Entendeu? Tá valendo... Se no final de uma hora, não logada, sim trabalhando, né? Com o passageiro, desde que tu aceitou a corrida até o momento que tu deixou o passageiro no local dele, se em uma hora, no trânsito, tu não chegar a R$32,00, aí que o aplicativo vai ter que complementar com R$32,00. Quase impossível isso acontecer, né? Principalmente pra quem tem o mínimo de noção de trabalho, né? Só que tem muita galera aí que aceita duas, três corridas de 5,88, né? E fica preso no trânsito por 20 minutos. Esses são os caras que vão ganhar esse adendo, né? Esse complemento dos R$32,00 a hora. Então, tipo assim, quem sabe trabalhar nunca vai precisar disso praticamente. É um valor pífio, ridículo e principalmente considerando a hora trabalhada, né? Se ainda fosse hora logada, que às vezes não toca nada, beleza. Mas isso não conta pro governo, né? O que eles estão preocupados é só com arrecadação mesmo, tá bom? Os motoboys caro de fora, isso aí, não tem motoboy, então não tem motoboy, motoboy. Pegaram e não aceitaram desde o início e estão sendo mais respeitados do que nós, tá? Mais respeitados do que nós. Até porque eles merecem mais respeito realmente, né? Porque tem uma categoria um pouquinho mais unida em relação a tudo, tá bom? Que a gente foi vendido, a gente já sabe, né? E o projeto agora vai pra aprovação do Congresso, tá? E isso que importa. E aí que a gente entra, tá? A gente pode fazer pressionar deputados. Pressionar deputados, pressionar deputados e pressionar deputados. É isso que a gente pode fazer, né? Pra isso vai ser importante as redes sociais e os canais de YouTube aí. Vai ter canal de YouTube preocupado com isso, principalmente os gigantes? Aparentemente não. A preocupação hoje é carro elétrico. É elétrico, é elétricozinho. É isso, é aquilo, é mini, é grande, é carro mais barato. Que não foi mais barato. Essa é a preocupação de grande parte da galera que podia estar ajudando. Literalmente, real e de verdade, tá? Uma pessoa que entende um pouquinho mais sobre isso, né? Que consegue contato com os deputados aí. Já tem duas agendas, inclusive. Essa semana é o Juliano Raiz, tá? Quem não conhece o Juliano Motorista Raiz? Ó, arroba juliano.motorista.raiz no Instagram. Pessoal de todo o Brasil, vão lá no Instagram e sigam ele, por favor, tá? Ele tá organizando um pouquinho disso, tá? E já sabe um pouquinho mais dos caminhos pra conseguir entrar em contato com os deputados. Obviamente, né? Não vai ser os deputados da base do governo que a gente vai conseguir alguma coisa. Então tem que ser os deputados que, entre aspas, né? São contra o governo. Contra esse governo. Aí tá, será que a gente pode contar com essa galera também? Será que dá? Será que não vão se vender no fim das contas, como a gente costuma ver sempre acontecer? O pessoal da... O pessoal não é do contra, o pessoal... O pessoal não é... Tem uma palavra específica isso. Mas é o pessoal que não é da base do governo, tá? Então, o Juliano já tem um caminho, um caminho meio que traçado pra isso. Óbvio, vai precisar de ajuda de muita gente, de muito canal de YouTube, principalmente, né? Pra fazer essa movimentação e fazer os motoristas ir nas redes sociais desses deputados fazer pressão. Isso a gente consegue fazer aqui. Eu vou ver como fazer isso, até eu vou conversar um pouquinho melhor com o Juliano, né? Quando chegar o momento, ó, vamos escolher, dias após dias, e vamos, vamos todo mundo pra rede de fulaninho de tal lá fazer pressão. E aí, todo mundo que olhar o vídeo aqui, vai pegar, vai entrar no Instagram do fulaninho lá, vai chamar atenção, vai mandar e-mail, vai ligar pra gabinete e tudo mais. Isso a gente vai ter que fazer aqui, até porque essas coisas são públicas e a gente pode falar sobre isso sim, né? Essa pressão pra eles tentarem alterar esse projeto de alguma forma e não passar da forma que foi pro Congresso Nacional. É o que a gente pode fazer, tá bom? Não foi discutido nada no nosso dia-a-dia, pelo que deu pra ver, assim, como eles chegaram nesse acordo. Então, tipo assim, o que me aparenta, a impressão que eu tenho. Alguém da CUT, muito grande, muito grande, alguém da CUT muito forte lá, o presidente da CUT, provavelmente, e mais alguém, mais o governo, tá? E mais a representante dos aplicativos que é o Optec, conversaram bastante, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro, e os motoristas que se explodam da realidade, tá? E eu até acredito que a gente tinha, né? Eu até acredito na boa vontade de alguns representantes que são motoristas que foram fazer o barulho no primeiro momento. Eu até acredito na boa vontade. O problema é que não dá pra confiar nessas pessoas, porque acima delas, muitas vezes, tem uma ideologia. Acima delas tem o sindicato, tem a CUT, principalmente. E contra a CUT eles nunca vão. Então, tipo assim, vão sabonetear agora, vão falar isso, que pelo menos conseguiu isso, que pelo menos agora o sindicato vai fazer alguma coisa pra melhorar, o sindicato isso, que agora o sindicato vai ter poder realmente pra fazer alguma coisa. Já que ficou definido nessa reunião, só entre três grupos, aparentemente, aí. Então é isso que vai acontecer. No fim das contas, a gente não pode confiar em ninguém que está abaixo de sindicatos, tá? Por mais que a pessoa tenha boa vontade, eu às vezes acredito que a pessoa tenha boa vontade, mas simplesmente vai chegar um momento que alguém, olha aqui, ó, essa tua boa vontade, a gente sabe. Só que aqui quem decide é nós, e tu não pode ir contra nós. Então, vamos armar um jeito de tu falar agora, né, que ficou bom, que ficou razoável, que a gente tentou, tá bom? É isso aí. E tu não vai bater na gente. Tu não vai ter coragem de vir aqui e bater na CUT e nessa decisão que o governo teve. Simplesmente isso vai ser bom e tu vai dizer que vai ser bom no fim das contas. Essa é a impressão que eu tenho. Entendeu? Então as pessoas que respeitam e idolatram sindicatos, CUT e afins, entendeu? Essas pessoas não têm jeito pra isso. Elas podem ser boas pessoas, tá? Mas elas não vão ir contra os seus patrõezinhos, entendeu? Ganha alguma coisa por trás? Não ganha? Isso aí não é o que eu vou dizer. Mas às vezes aparenta, aparenta, né? Então, tipo assim, não importa o trabalhador no fim das contas. Importa o representante que tá ganhando em cima das costas do trabalhador. Essa é a impressão que eu tenho do que tá acontecendo, tá bom? Então, é isso que eu tinha que falar sobre isso, sobre esse assunto de regulamentação. A gente tá ferrado, a gente não tem união e nunca teve, tá? Só que agora, o que a gente pode fazer é um pouco mais fácil. Que é essa pressão de longe, de longe com os deputados que não são da base do governo. Isso é fácil de fazer, né? Tu olhar o meu vídeo aqui, tu olhar o vídeo de outro. E quem sabe os canais maiores entrem nessa junto pra fazer a pressão dos deputados. Quem sabe? Aí sim a gente tem alguma chance. Se ficar só a gente aqui, que tem os canais menores, né? Que não consegue atingir um público muito alto pra fazer esse tipo de convocação, vai ser bem mais difícil a gente conseguir alguma coisa. Então, além da pressão, né? Que a gente vai ter que fazer dos deputados, alguns de vocês vai ter que fazer também a pressão nos canais de YouTube, tá? Nos canais de YouTube. Os canais maiores aí, a gente sabe quais são, né? Normalmente é o pessoal da positividade, um que o outro fica em cima do muro aí e a gente somos mimizentos. Então, vocês sabem quem tá com vocês nessa hora, né? Já o pessoal da positividade vão ter que fazer pressão pra cima deles, ver se eles se mexem e fazem alguma coisa em prol do motorista real. Que agora não é tão difícil. Vim e fazer um vídeo meramente organizado, onde a gente vai ter que bater, bater modo de dizer, né? Bater, chamar atenção, ir atrás, né? Falar, tu quer voto mesmo? Somos daqui, somos da tua base, estamos vendo o que tá fazendo. A gente tá olhando teu voto, o que tu vai fazer, né? Então, tipo assim, isso a gente pode fazer. Isso a gente pode fazer. Então, é ir atrás dos canais de YouTube maior. Pedir o auxílio deles, nesse momento, né? E depois, vamos ir atrás dos deputados, fazer pressão em cima deles, né? Não somos só nós, não é só os motoristas que votam, né? Tem também a família dos motoristas, esposas, filhos e parentes, no modo geral. E essa é a pressão que a gente vai ter que fazer pra cima desses caras aí. Pra esse projeto não ser aprovado dessa forma que tá. Se eu acredito que não vai ser aprovado, cara, eu acho que agora tá chegando o momento que a gente vai ver, né? Se a gente consegue ou não fazer alguma coisa. E essa parte é mais fácil do que pra rua fazer uma paralisação, pelo que eu tô vendo. Se concorda, escreve aqui pra nós. Se não concorda, deixa o teu relato. Se tem uma ideia melhor, também importante. Não te esquece. Arroba juliano.motorista.raiz Segue ele lá, que ele tá mais por dentro do que tá acontecendo aí. Nesses detalhes todos aí. Ele tem um caminho já levemente traçado, né? E é com ele que eu vou conversar mais sobre isso aí. Tá bom? Se vamos conseguir? Não sei. Mas a gente não pode desistir tão facilmente. Um abraço. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Ative a bosta do sino. Não esquece do like. E principalmente, comenta aqui se tem alguma ideia melhor. Que vai dar certo. Tá? Que tenha a possibilidade de ir pra frente. Não esquece. A gente não pode contar com a maioria dos motoristas. A maioria tá dormindo fazendo corrida de 58 por aí. Não esquece. Não esquece. Não esquece.